Boletim TV Universo Olá amigas e amigos, está entrando no ar mais um Boletim TV Universo para atualizar as principais informações da nossa região do Brasil e do mundo. Esgoto de Niterói está contaminado com coronavírus. Um projeto ambiental comandado pela Fiocruz detectou que 94% do esgoto de Niterói está contaminado com coronavírus. Testes foram realizados em 29 áreas do município. Bairros como Icaraí, Pendotiba, Jurujuba, Barreto, Várzea das Moças passaram pela coleta de material. Entrega de declaração do Imposto de Renda termina esta noite. Fique atento, pois o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda encerra às 11h59 da noite de hoje. Se os dados não foram enviados até esse horário ao site da Receita Federal, o contribuinte paga uma multa que varia de R$ 165,74 a 20% do montante declarado. O site para envio da declaração é o receita.fazenda.gov.br. E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo. Siga as nossas redes sociais, o arroba tvuniverso32 para ficar bem informado. Voltaremos numa próxima edição para atualizar tudo o que acontece em nossa região, no Brasil e no mundo. Cuide da saúde, cuide da família e até uma próxima oportunidade.